What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, oh, oh Can we switch up all the rules? And imagine a utopia Is begging me to get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down Bom galera, pra quem não sabe, eu sou o Lucas Eu tô aqui pra começar mais um vídeo E gente, hoje eu vou trollar a Vitória A minha namorada Desmaiando na frente dela Mano, eu quero ver qual que vai ser a reação dela Se ela tá querendo pegar no colo pra me socorrer Se ela vai ligar pra alguém O que ela vai fazer pra me acordar desse suposto desmaiamento Eu vou estar desmaecido Mano, eu fico imaginando aqui as coisas que ela pode fazer Porque ela é muito louquinha, mano E eu já me racho Eu já me racho Então gente, eu já quero pedir o like de vocês desde agora E aqueles que não deixaram o like agora Tem que prometer uma coisa Quando der pelo menos um sorrisinho por causa do vídeo Já vai lá nesse momento e deixa o like Porque quer dizer que você gostou Você deu um sorrisinho, você gostou E se você gostou, tem que deixar o like pra ajudar a gente Fechou? Segue no Insta também Que se o YouTube não avisar que eu postei vídeo Eu aviso no Insta Se inscreve se ainda não é inscrito também, né? Porque senão o YouTube não vai avisar vocês que eu postei vídeo Ativa o sininho também, tá? Não é só clicar não É clicar lá e apertar em todas do sininho Pra toda vez que eu postar vídeo Chegar pra vocês, beleza? Então gente, eu vou já deixar tudo posicionado Eu vou já deixar aqui na sala Já vou avisando vocês que vai ser a trollagem aqui na sala Porque eu acho que é um ambiente maior E eu posso, sei lá, chamar ela pra assistir alguma coisa Se chamar ela pra ficar só aqui conversando Não sei Eu vou arrumar um jeito de trazer ela pra sala E no meio ali da nossa conversa Do nosso relacionamento ali Eu vou desmaiar, mano Então, já sabe, né? Likezinho Vamos deixar tudo no jeito E esperar pra essa trollagem entrar em ação Duas horas depois Vida? Oi O que tá fazendo aí? Tô lá tomando água Nossa, meu, tá muito calor naquele quarto Como você aguenta ficar lá? Não tanto Não, calma, tá calor Tá muito calor Mais ou menos porque a gente tá com febre mesmo Não, não, tá calor mesmo Vamos ficar pra cá, mano Aqui na sala de boa, mano Eu tô com sono Ah, tá com sono nada Fez nada Só fui pra casa do pai e voltou, meu Tá batendo louco Eu sei que tá batendo louco Mano, eu tô tão... Sei lá, velho Molengo Não sei Você tá se sentindo assim? Tô, mas é porque é normal A gente tá gripado, a gente tá ruim Qual a sensação de que vai desmaiar? Você desmaiou? Não Não sei Você vai vir pra umas sintomas, sabe? Tipo, ah, como você sabe que vai desmaiar? Porque eu já via se eu ia, mano Parece que eu vou Às vezes eu tô, tipo, assim, ó Aí a mente vai e volta, sabe? Parece que ela apaga com uns dois segundos Aí eu volto, assim, ó Tá escurecendo, sei lá, mano Bom, dizem que quando você vai desmaiar É porque você fica com a... Está meio apagada, sei lá Começando a ficar apagada Muita tontura Quando você vai desmaiar, você já vai cair Ah, sei lá, então, mano Às vezes eu... Ó, tipo, eu levanto Aí às vezes eu levanto de boa, né? Aí às vezes eu, tipo, eu abaixo, assim, ó No chão E levanto com tudo Aí ela vai dar aquela tremida Minha perna fica meio bamba, entendeu? Porque você tá fazendo uma pressão muito grande Para subir Tipo, abaixo, levanta Aí assim, pá É, a pressão meio que cai Ó Já aconteceu quando eu tava deitada, né? Porque aí eu levanto, assim, com tudo Nossa, já dá uma tontura Que eu já sinto de novo Já fico mole É, mano, ó Tipo, que nem, ó Agora vamos ver se a perna vai amolecer, ó Ó, não amoleceu Tá vendo? Aham Mas tem vezes que, ó Tipo, lá abaixo Aí já dá aquela tonturinha, sabe? Uhum Que eu fico meio assim, ó Ó Meu Deus, velho Eu vou desmaiar, eu tenho certeza, mano Você quer um pouquinho de água? Desmaiar Então, calma, amor, vida Ó, sua cabeça tá quente Tá, né? Senta aqui, vem Calma, calma, calma Que eu tô, assim, vendo tudo o peito Tudo, tudo, tudo Ó, ó Desmaiar se você tá aqui, gente Amor Amor Vida Amor Amor Você tá brincando comigo, né? Vida Lucas Você tá brincando comigo, né? Você não desmaiou de verdade, né? Amor Vida Vou jogar um pouco de água Vida Acorda, vida Ó Se você não acordar Vou ligar pro meu ex e me buscar, hein? Amor Amor Daniel Rodrigo Rodrigo Oh Eu não vou pegar a água O que que ela vai fazer? Vida Amor Acorda Acorda Meu Deus do céu Talvez você vai desmaiar Vida Vida Acorda Levanta Levanta Você desmaiou Vai levantar Eu falei pra você Eu falei Ai Botou a cabeça Amor Vida Meu Deus Vou ligar pro salão Amor Amor Meu Deus do céu Que nada Eu tô tomando Amor Você quase que agora Amor Meu Deus do céu Você tem que acordar Acorda Se você não acordar Eu vou te tacar a água Hein? Você não vai acordar? Amor Se você morrer Eu te mato Menina, o que você está fazendo? Acorda, você está louco Você está desmaiando Vem aqui, vem no sofá Vem no sofá Sai fora, você joga água em mim, garota Para ver se você acorda, moleque Você está desmaiado, você botou a cabeça aí no chão Me ajuda, não vem jogar coisa em mim Eu estou tentando te ajudar Estou vendo, jogando água Para ver se você acorda Que saco, gente, é assim que acorda um desmaiado? Oh, meu, eu estava desmaecido Ah, vai ser pra lá Estou fazendo aqui, vou preocupada Eu já tinha acordado, velho Não, sai daqui Agora você vai tomar um banho Sai daqui Agora você vai tomar um banho Porque você está doente Sai daqui Você vai fazer assim Esse idiota E eu acredito Era pra ver sua reação Sua reação é jogar aguinha na cara Pra ver se acorda Dá almofadada Meu, olha a reação da garota Jogar almofada Dá almofadada Jogar aguinha na cara Eu juro que você é Ela que fez isso comigo Faz uma troleça comigo Eu jogo um balde de água nela Não é nem só aguinha na cara não Aí, eu tomei um banho Ah, detalhe, viu? Eu vi Eu ouvi não Eu ouvi você falar Que ia chamar seu ex Lógico A ver se você estava zoando Com a minha cara E você estava mesmo Eu fiquei toda preocupada Igualmente ontem Tá Amor é canta Amor é canta É bom, mas não ser preocupado Dando almofadada Não ia adiantar de nada E assim Porque você toma um susto Com o peso da almofada Tá bom Um desmaecido de verdade Eu tomar susto e acordar Você vai secar esse chão Cala a boca Vai ser que você não sabe nem Como acordar alguém Vai ser daqui Eu não vou secar nada Vai secar Olha aqui, ó pessoal Ó Quem fez foi você Eu não vou secar em nada Eu só sei que eu tomei um banho aqui Bem banhado Gente Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou já sabe Like Se inscreve Se você está ainda inscrito Ativa o sininho E tamo junto Valeu Até a próxima E Fui Fui